Oi pessoal, tudo bem? Mais uma reflexão que eu quero compartilhar aqui com vocês. E eu vou direto ao assunto. Vocês já viram aí o título do vídeo e a resposta é não participe do processo. Não participe do processo. É isso que você tem que parar de fazer. Não faça isso. Mas, Denis, pelo amor de Deus, o que significa não participar do processo? É não aceitar? Então, o que acontece? E eu falo muito sobre isso nas minhas consultas de alma gêmea, chama gêmeas. Mas, independente, pessoal, de ser alma gêmea, chama gêmea, tem a ver com relacionamento, qualquer tipo de relacionamento amoroso. É assim, não participe do processo. O que acontece? Para eu explicar, é fácil. A pessoa, ela ou é maltratada, ou foi traída, ou o relacionamento não dá certo, ou ela atrai aquelas pessoas que aparecem, depois desaparecem, não dizem nada. E o que acontece? Chega o momento que a pessoa olha lá para cima, para o universo, e reclama. Olha, pessoal, é o seguinte, vocês não estão entendendo o que eu quero. Não é isso que eu pedi para mim. E o pessoal lá do departamento, do universo, diz assim, ué, a gente achou que era isso que você queria, porque a gente te mandou um cara que estava comprometido, ficou aí te enrolando, mas você aceitou e se relacionou com ele, por que você não mandou ele passear? Não é? A gente te mandou um cara que te diminuía, que fazia você se sentir menos do que você é, que te desvalorizava, não é? Mas você aceitou ele, você se relacionou com essa pessoa, então a gente ficou pensando que talvez fosse isso que você queria. Então a gente mandou outro, depois que você terminou. A gente te mandou uma pessoa que te maltratava ou que desaparecia e aparecia quando queria, não respondia suas mensagens, mas você aceitou, você se relacionou com essa pessoa. Então, diz lá o pessoal do universo, do departamento lá do universo, então a gente achou que você era isso que você queria. Então, pessoal, não participe do processo. Então, quando você estiver com uma pessoa que ela não está em ressonância com aquilo que você quer, se você sentiu o mínimo, nossa, Denis, mas isso é muito radical, sim, eu vou morrer sozinho, vou morrer sozinha. É isso mesmo, porque assim o universo vai começar a pensar assim, bom, eu acho que não é isso que essa pessoa quer, porque a gente mandou aquilo para ela, a gente enviou aquilo para ela e ela deu para trás, ela não aceitou. Então vamos mandar para ela uma coisa nova. E você fazendo isso, você está limpando, você está purificando a sua vibração energética e quando você começa a limpar, a purificar a sua vibração energética, você vai começar a atrair situações, pessoas, circunstâncias diferentes. Se não, você vai atrair sempre a mesma coisa. Só vai mudar de roupa, só vai mudar de cara e só vai mudar de endereço. Então é assim, disse que ia ligar, não ligou. Então, meu amigo, tchau, fio, vai pastar. É assim, desculpa estar falando dessa forma, mas é assim que tem que ser. Eu ouço cada história nas minhas consultas, meu Deus do céu, principalmente. Mulheres, como é que vocês aturam umas coisas dessas? Não pode ser, quer, quer, não quer, tchau, entendeu? Ou entra para a fila, não aceite menos que o melhor. Não participe do processo. Se você participa do processo, você está dizendo para o universo que é aquilo que você quer. Não participe do processo, faça com que o universo trabalhe a seu favor. Porque se você participa, se você aceita, se lá no fundo você sabe que aquilo não vai dar em nada, ou que aquela pessoa não vale nada, ou que de alguma forma você vai se dar mal no meio desse processo, mas lá no fundo você tem alguma esperança que a pessoa mude, ou que com você a história seja diferente, meu, não faça isso. Se você está nessa vibe, é porque você está participando do processo. Enquanto você estiver participando do processo, vai ficar muito difícil você limpar, purificar a sua vibração, a vibração que você está mandando para o universo. Porque a gente, quando a gente quer manifestar uma coisa boa na nossa vida, a gente tem que manifestar isso na gente primeiro. Então, a primeira atitude interna que você deve ter é assim, eu gosto de mim, então eu não vou aceitar isso. Mas tem que ser imediatamente, não fica esperando a casa cair, não fica uma semana, duas semanas. Eu escuto cada história, para mim não tinha que durar nem três dias, que dirá três meses, que dirá três anos. Então, não participe do processo. Ok, pessoal? Papo reto hoje, papo sério, mas é isso, porque eu ouço esse tipo de coisa todos os dias. Para para pensar no que é que você está aceitando na sua vida, dentro do padrão daquilo que você vem atraindo para a sua vida, em termos de relacionamento amoroso. E, meu, toma a decisão que você não vai aceitar nada que se pareça com isso. Você acabou de conhecer a pessoa, ela fez um comentário, ou teve uma atitude que faça você lembrar de qualquer coisa que possa ter a ver com o tal padrão, com as tais experiências negativas. Tchau, meu amigo. É assim que tem que ser. Não espera dois, três dias, três semanas, três meses, um ano, dois anos, três anos. Não perca tempo, não perca a sua vida. É isso que você tem que parar de fazer. Não faça isso. Não participe do processo. Ok? E, se você gostou desse vídeo, partilhe, compartilhe com seus amigos. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima.